Eeeh! DW MOTORS é parado obrigatória do Shopping MOTORS, gente, porque tem tradição, tem variedade. Tudo bem, Du? Tudo bem, Rui? Tudo joia, graças a Deus. Legal, gente, você olha o pátio assim, poxa, carros importados, uma BMW, que BMW é aquela? Essa é uma 328, Rui, com kit M, é a GP, é a esportiva. Esse carro é exclusivo mesmo. É exclusivo, eu tô vendo aqui Mercedes, você tá vendo variedade, gente. Anota aí, tem muita promoção legal, Amarok Highline 2013, automática, 85 mil, esquece, gente, 82 e 900, você que tá assistindo aí o Shopping MOTORS, hello, hein? Falou que assistiu o Shopping MOTORS, 82 e 900. HB20, um carro que sai bastante. Sai muito, Rui, esse carro, e ele é o completinho, ele é o Comfort Style, já vem com couro, roda de liga leve, farol de milha, comandos de som no volante, carro bem completo, e é um sedanzinho, né? Sedanzinho, de 38 e 900, vai tirar 3 mil reais, 35 e 900 pra vender essa semana. Presta atenção, gente, DW MOTORS, independência, localização fantástica, 27 e 17, 27 e 17, independência, DW MOTORS, isso que é bacana. E um Sanderinho, esse carro é bacana porque ele é automático. Ele é automático, é o privilégio, é o top de linha, também completo com tudo, com som, com os comandos de som no volante, roda de liga leve, farol de milha, tem tudo, Rui, o carro. Tem tudo, 2014, 33 e 900, esquece, estamos falando aqui pro Shopping MOTORS, pro Shopping Mix, pra TVR, 29 e 900. Anota de novo o endereço, independência, 27 e 17, são bons negócios, não perde negócio, ar-condicionado, cafezinho gostoso, balinha e tudo mais, num único lugar, DW MOTORS. Não pode esquecer, obrigado, viu, Du? Obrigado, foi. Obrigado.